Fala rapazes, o que que fala é o Silvio, sejam bem-vindos a nossa série de Devil May Cry 5, estamos aqui na reta final, você já sabe, já deve ter ouvido eu falar isso 300 vezes, então vai deixando o like de vocês, vai se inscrevendo aqui no Devil May Cry 5, mano, Awakening, estamos quase acabando esse jogo, mano, nossa, tô muito feliz, velho, então vamos que vamos. Você tem alguns grandes cojones para voltar, apenas não sabe quando se derrubar. O que é que está? Get out of my way, Nero! Defeating me like this, that's no meaning. Come on, Virgil, let's do this. Heal your wounds, Dante. Get strong. After that, we'll settle the matter. Muito bomzinho esse Virgil, hein? Obrigado, Nero. Caramba! Se esse é o seu irmão, o que aconteceu com V? Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Go home, Nero. This doesn't concern you. Like hell. I lost my right arm because of him. This is not your fight. I need to stop him and that's all that matters. I'm not gonna let you have all the fun, Dante. You don't get it. Let me guess, I'm dead weight? Well, you can shove up it, Nero. What is it then? He's your father! Vai falar soz boba, chica, moleque. No. I had the feeling the first time I saw you, but I just wasn't sure. And then I saw how the Yamato reacted. And I was certain. He's your father. Now he needs an ass kicking. But I can't have you go kill your old man. Manor. You're my father. My father. Esse dia, se as nossas posições fossem mudançadas, se nós fãs serão diferentes? Se eu ter sua vida e você minha? Vamos arrumar isso... Dante. O que? O que está acontecendo agora? Oh, meu Deus. Eu pensei que era ruim. Isso não é bom. Nós vamos entrar nisso. Dante, o que aconteceu? O meu irmão maluco está voltando e eu vou cair um novo. Virgils? Como? Dante! Bazuca, moleque, bazuca. Tá aí, vamos lá. Pegamos uma bazuquinha de leves. Nunca esperava que você voltaria. Fiquei, V. Foi o seu plano todo o tempo? Pois é, Dante. O que diabos? Vamos lá. Não é mais encontrado na sua consciência, nós estamos aqui agora para matar você de nossa própria vontade, liberando-se! E matar você, nós vamos, Dante! Nós, não Virgil! Ah, tá! Não vou fingir que eu acredite em você! Ok, vamos começar! Isso vai ser bom para a festa! Ha, 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 que coisa! Venha aqui e me engane como um homem! Tudo bem, o que aconteceu? Ah, 10 minutos! Tempo! 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 Dê-me algum tempo! Excelente! Não posso esperar para o rematch. Tempo! Tempo! Isso não parece bom. É, eu tenho certeza que está bem. Não. Bora entrar nessa nojeira. É... Nojinho, hein. E aí, sombrinha, tudo bem? E aí, sombrinha, tudo bem? Toda essa coisa mais rápido mesmo. Vai correr também. Sombo na mole, hein. Não, eu não pensei. O que tem aqui para trax? Nada. Só vá em frente. Só vai ser isso aqui, peraí. Ué. Não, não é isso não. Só vendo se eu estava errando o botãozinho aqui. Caralho. Opa. Muito obrigado, hein. Justamente que eu precisava. Mais uma vidinha para nós. Show. Opa. Muito obrigado. Agora para onde tem que ir aqui nessa boca? Achei. Opa. 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 Ah não vai ficar batendo esse maluco não. Vamos achar nosso caminho logo. Opa. Opa. A pressa é um privilégio. Cadê esse maldito? Opa. 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 Não é isso mesmo. Falou demais, hein, franguinho. Não é uma linha ruim ruim, eu vou fazer a mesma maneira. Não é ruim, não é isso mesmo, não é isso mesmo. Falou. O que é que eu fio, meu filho? O que é que é que é? Não mais segredinhos Let's bora Carai, de novo? Mano To nem apertando os botões e to mudando sozinho, carai Nossa Olha seu amiguinho pesadelo Para caralho Você já está com problema, cara? Não é possível, mano Aqui é um giratório, mano Caralho Caralho Já era Cadê o maldito? Come on, little bitch Tá dando alguma coisa no meu controle que está apertando sozinho, velho Ai que desgraçada Ai que desgraçada, ressuscitou, mano Ok Vou mostrar uma coisinha bem legal para você Cadê? Sombrinha Deixa eu ficar sombrinha Ah não, esse aqui é um pesadelo, velho Viajando Eu só estou com medo Eu só estou com medo Caralho Difícil, mano O bagulho muda sozinho Eu seguro a R1 para ele se transformar O bagulho não vai Não carrega energia Tava difícil agora, hein, mano Porra, que que foi o controlinho? Tá passando mal? Põe Rest in peace, little chicken Tinha Deve ter sabido melhor Você tem um bom coração, mas... Você é mais forte como um marmelo Talvez mas se você tiver um pouco de problemas nos derrotando Imagine o que Virgil pode fazer para você Vamos ver para si Nós Essa é a nossa final flight E o fim do Virgil Foi um sonho Deus te abençoe Dante Você vai precisar Restem em paz, pequeno chão Foi um burro Foi um burro Menino neiroso Ele tem a cordinha, não tem? Por que ele não atirou a porta da cordinha com a... Vagamente, sim Dante disse que esse cara é meu pai O que está acontecendo, Trish? Sua lógica é somente Eu tive um burro mesmo Isso não faz sentido Eu sei que você odeia Virgil Mas você não pode matar seu próprio pai Isso é verdade Você nunca vai se recuperar disso Você salvou nós, você deve ser orgulhosa Agora você pode colocar tudo isso atrás Não pode parar o carro Não pode! Depois de tudo isso, você está louco? Cara, ela está pistola, hein, mano Eu vou andar por mim A por mais nada Eu quero morrer Eu vou matar que ele Se inscrever aí embaixo Vamos, o próximo vídeo vai ser Já o final do game, as duas últimas missões Já vão ser feitas numa lapada só Eu acho, né, não sei, mas vamos ver Provavelmente vai ser, então espero que vocês tenham gostado, rapaziada Muitíssimo obrigado a todos, tamo junto Um abraço, eu fiquem com Deus e fui